Aparece um A caneta que falhou Aparece um Que me pergunta por ele próprio Releio um livro Tão difícil de entender Vou jantar fora Com a criança Que faz anos Volto para o livro Que começo a perceber Volto para o livro Que começo a perceber Aparece um Que me pergunta Pelos outros Sou de uma tribo Acampada no meu sonho Vivo a cigano Que nem o robinho dos bosques Roubando histórias Que não ponho Nem disponho Aparece um Que me pergunta Superior Se ainda há decência Neste mundo Liquidado Aquilo que eu acho É que a paz Ficou de férias E o superior É um morto Disfarçado Aparece um Que me pergunta Destruído Se há hipótese De ficar Muito pior Vou convidá-lo A jantar fora Com a criança É bem provável É bem provável Que ele assim Fique melhor É bem provável Que ele assim Fique melhor Aparece um Que me pergunta Distraído Se é aqui Que mora A ilha do Faiá Quando for noite Vou contar Esta aos amigos Que dão Respostas Com sorrisos De água e sal Que dão Respostas Com sorrisos De água e sal Aparece um Que me pergunta A meia voz Como é possível Que das pedras Saia vinho E como isto Lhe faz Muita confusão Ainda pergunta Se não estou Muito sozinho A te pareceu um Que não me fez Qualquer pergunta De olhos tão grandes Que até parecia cego Falou comigo Uma vez Só uma vez Para dizer Que o nome Deu Era sossego Apareceu um Que não me fez Qualquer pergunta De olhos tão grandes Que até parecia cego Falou comigo Uma vez Só uma vez Para dizer Que o nome Deu Era Sossego Uma vez Obrigado.